Oi, pessoal. Então, como prometido para vocês, como eu havia me comunicado via CIGAAR, devido a essa paralisação das nossas aulas presenciais, por questão de prevenção do coronavírus, nossas aulas vão continuar de forma virtual. E aí eu achei por bem não só passar o material para vocês olharem, mas também gravar aqui algumas vídeo-aulas para auxiliar melhor para vocês. Então, retomando o que a gente vinha estudando, a gente estava estudando a derivada de uma função composta. Então, eu tenho aqui uma função H, não vou me preocupar com o domínio, contra domínio, imagina que é dos reais nos reais, em que eu tenho uma função F composta com a função GLX, onde faz sentido elas estarem agindo, tá? Funções da reta na reta. Então, a gente viu que a regra de derivação de derivação para essa composta, né? A derivada da função H seria derivar a função F, compor ela com a G, do jeito que ela está originalmente, depois multiplicar pela derivada essa função G, né? Então, essa é a chamada regra da cadeia. Às vezes eu nem gosto muito de usar esse nome, né? Porque alguns alunos acabam criando um certo trauma e até um certo bloqueio quando escuta essa palavra, tá? Mas nosso papel aqui, né? O papel do professor é tentar facilitar, né? Nosso papel de facilitador para vocês. Então, vocês devem lembrar, né? Que eu comentei em sala de aula assim, olha, eu comparo muito a derivada de uma função composta, né? A regra da cadeia, igual quando a gente vai derivar funções, quando a gente vai resolver expressões numéricas, né? A gente tem uma certa ordem das coisas. Ou seja, se eu tenho multiplicação e soma, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, né? Se eu tenho multiplicação e divisão, tanto faz, né? Posso começar por qualquer uma delas, né? Mas sempre vai ter essa hierarquia. Se eu tiver uma potência e uma multiplicação, vou ter que resolver primeiro a potência, né? E assim por diante, né? Essas regras que a gente conhece lá do ensino básico, tá? Então, eu vou fazer uma série de exemplos com vocês. Não necessariamente será nesse mesmo vídeo, tá? Minha ideia é até talvez ir fazendo um ou dois exemplos no máximo por vídeo, mas vocês vão perceber, né? Que quando você for fazendo, existe uma ordem quando você olha a função que vai ser fácil de você identificar quem é essa função f. Só de bater o olho para a função você já vai ver, tá bom? Então, eu comecei aqui, né? Com o exemplo inicial, que é justamente quando eu estou compondo com a função potência, né? Então, se eu quiser separar essa função aqui dessa maneira, o que eu teria aqui seria a função externa sendo a função potência, f de t igual a t elevado a 10, e a função interna seria a g de x igual a 1 menos x ao quadrado, tá? Então, quando eu componho essas duas funções, eu vou encontrar justamente 1 menos x ao quadrado elevado a 10. Então, seguindo aqui a regra a risca, né? Eu vou derivar primeiro a de fora, ó, que é a potência, né? Então, a derivada da função h vai ser... vou escrever aqui melhor, né? Vai ser a derivada da potência, né? Décimo a potência. Do jeito que está dentro, eu vou repetir. 1 menos x ao quadrado. E aqui a potência, ela cai 1, né? 10 menos 1, 9. Vezes, né? A derivada da função que está dentro, que é 1 menos x2. Então, quando eu derivo isso aqui, a derivada de uma constante é zero, derivada novamente de uma potência, né? De x ao quadrado, vai dar menos 2x. Então, eu posso fazer aqui a multiplicação, menos por mais menos, né? Então, multiplica 1 menos x ao quadrado elevado a 9, tá? Então, não tem muito mistério. Enxergou uma função dessa maneira, com a potência, vai ser dessa maneira, tá? Você deriva a potência normal, vezes a derivada da função que está dentro. Se você quiser olhar de uma forma geral, imagina que você tem um negócio assim, né? Imagina que você tem h de x sendo essa função aqui, ó. Sempre a função de fora sendo a potência. Então, tá aqui só uma g de x. Isso aqui é elevado a uma potência n. Esse n, né? Qualquer número inteiro, né? Então, se eu vou derivar, né? Usando a regra da cadeia, ela vai descer a potência n vezes repete do jeito que está, ó. g de x subtrai 1, né? n menos 1 vezes a derivada da função que está dentro. Então, encontrou a função potência, não importa a função que está dentro. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Imagina que a gente tem uma função assim, ó. h de x igual a seno de x seno de x elevado a 3, tá? Então, quando eu vou derivar isso aqui, eu vou derivar a potência primeiro, vai ficar 3 vezes repete, ó, do jeito que está aqui, seno de x subtrai uma potência 3 menos 1, 2 agora sim, vezes a derivada da função que está dentro. Derivada do seno, né? A gente já viu que dá o cosseno de x. Pronto. e aqui termina. Tá bom? Então, é isso aí, galerinha. Esse vai ser nosso primeiro vídeo, vou terminar por aqui. Em breve, faremos mais exemplos, tá bom? Não esqueçam de fazer a lista de exercícios fundamental, elas que vão compor o restante das notas agora, já que as atividades todas serão online. Tá bom? Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, eu fico muito feliz de receber, né? Já que é uma situação nova aqui para vocês, mas para mim também, né? Então, que a gente possa trocar essas experiências para a gente ir melhorando. Tá? Um abraço e até a próxima aula. Tchau.